Procurando receptores, celulares e consoles, na AJR Importados tem, lá você encontra os melhores eletrônicos do mercado e com os melhores preços do Brasil. A AJR Importados atende via WhatsApp, pelo número 21 98792 4903. E atenção, para compras via depósito ou transferências, descontos especiais. Então, pensa em eletrônicos, pensou AJR Importados, número para contato, na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Fala galerinha, fala galerinha, beleza? Valendo para mais um vídeo aqui. Esse vídeo hoje é de uma gambiarra, tá? Que eu vou fazer aqui, tá certo? Esse aqui é um NoBreak de 770VA, tem uma bateria de 5A, certo? E eu vou colocar aqui, muita gente pergunta como funciona o sistema paralelo, se dá para funcionar, porque tem medo, tem receio, porque acho que vai dar curto e tal. Então, isso aqui eu estou só mostrando para vocês o que eu desmontei e vou colocar dois fios para uma bateria que está na caixa ali, de moto, de 2V, 12V também de 5A. Para a gente ter um pouco mais de tempo no NoBreak, né? Apesar que esse bichinho aqui com 5A, as coisas básicas nele aqui até que demora. Entendeu? Então, eu vou fazer aqui a ligação, vou ligar o amarelo no positivo e o preto no negativo. Eu vou, por questão de segurança, vou botar duas camadas dessa aqui, vou botar ele em dupla, certo? Para que o fio tenha mais amperagem, certo? Tanto no positivo como no negativo e depois eu vou mostrar para vocês como vai ficar, beleza? Então, é isso aí, galera. Vamos lá. Bom, galera, voltando aqui só para mostrar para vocês como é que faz. Olha aí, ó, positivo com positivo, certo? Negativo com negativo. Agora, como fica, Leandro, isso aqui? Tem problema, alguma coisa assim? Já fizesse alguma vez antes? Sim, já fiz, já. Já fiz, botei até 4 baterias já e no NoBreak, principalmente na época de LanHouse. Era que a gente fazia isso aqui. Como é que fica agora? Eu tenho duas baterias de 12 volts, de 5 amperes. Simplesmente eu vou ficar com 12 volts, os demais, mesmo a voltagem. Não vai aumentar a voltagem, mas vai aumentar a amperagem. De 5 amperes, com as duas juntas, vai dar 12 volts de 10 amperes, tá? Então, fica assim, galera. Bem simples e fácil. Muita gente tem receio de fazer isso, mas não afeta. O que vai afetar um pouquinho aqui é a demora para carregar. Se fosse uma bateria até maior, certo? Duraria dias. Eu acho que essa daqui vai durar no máximo 8 horas para carregar, entendeu? Para fazer a carga dela completa. Beleza? Então é isso, galera. Vou fechar ele aqui e depois eu mostro para vocês como vai ficar. Beleza? Então essa é a etapa feita aqui, colocando direto para a bateria, de bateria para bateria, com função de chupeta, certo? E quando eu botar para carregar, vai ficar carregando as duas. Mas lembrando que colocou mais outra, o tempo de carregamento dobra, tá? Então, fica essa dica para vocês aí. Deixa eu finalizar aqui a montagem que eu vou ligar para vocês. Vocês vão ver ele funcionando tanto no modo bateria como no modo energia normal, tá? Então vamos lá. Bom, galera. Com a bateria interna, como vocês sabem, aqui tem a bateria aqui dentro. E eu fiz a ligação com a bateria externa, já que esse daqui não tem adaptação, certo? Aqui. Botei essa bateria, como vocês viram. E agora a gente vai fazer os testes. Tá? Lembrando que o certo é colocar dois fios, se o fio for um pouco fino, juntar eles. Ele é um pouquinho flexível, só que é fio de computador, fonte de computador. Apesar que esses fios aqui são bem resistentes, tá? Eu vou ligar aqui só o monitor. Esse monitor aqui, só para a gente ver que vai funcionar. Vamos clicar aqui nele. Olha aí. Entrou no modo bateria. E tá aí, ó. Vocês viram aí que ligou? Só não tem sinal aqui de nada, né? Vai ficar só aí, ó. Entendeu? Então aí tá a redução de bateria agora, trabalhando. Pra alimentar o no-break. E o no-break fazendo a sua função de dobrar, né? Pegar a tensão de 12 e transformar em 120. É esse daqui que eu uso, né? Tem uns que transformam em 220. Esse beep aí, a cada 30 segundos, ele dá esse beepzinho. Tá? Você pode apertar bem rápido aqui pra ele cancelar. Ele já não beepa mais. E tá aí, ó. Trabalhando. Certo? Vou tentar ligar ele aqui na corrente elétrica. Eu já fiz aqui, galera, uma vez. A minha bateria da bomba tinha descarregado. Eu simplesmente fui e carreguei. Carreguei, puxei um fio aí, abri o no-break e deixei carregando por um dia. Entendeu? Eu vou ligar aqui a alimentação. E a gente vai ver agora. Liguei. Olha aí, ó. Trabalhando normal, no branco, né? Aqui, ó. Não desligou. O monitor. E alimentando as duas baterias. Aí, eu não sei onde é que tá o meu teste. Eu ia fazer um teste. Tem um teste aqui que eu já vou ter que trocar por outro. A gente vai fazer um teste aqui agora. Deixa eu ver aqui. Isso vai pegar, né? Negativo. Tô sem... Perdi o pininho dele. E positivo. Olha aí. Observe que a voltagem tá 13 volts. Olha aí, ó. Olha aí, subindo, ó. Alimentando também a bateria. Tá vendo aí? 13.17, 13.18. Olha aí, ó. Agora, vamos desligar ali e deixar ele no modo... No modo... No break, né? Normal, né? Vamos desativar aqui. Olha aí. Ó a tensão caindo. A tensão caiu, ó. Tá aqui no vermelhinho. O monitor ali nem percebeu que teve essa queda. Tá aqui, ó. Pronto. Fica tendo essa variação assim, devagarzinho. E o tempo de consumo, Leandro? Como fica? Galera, isso vai depender muito do que você vai colocar. Entendeu? Vou ligar de novo. Olha aí. Saiu do modo no break. Agora tá no modo estabilizador. E vai aumentar a tensão de novo. 12.9. Olha aí. E vai subindo até 13. Alguma coisa. 14. Tá vendo, galera? Tá funcionando aí, ó. Eu já fiz isso várias vezes, galera. Tem muita gente que tem receio de fazer isso. Esse no break aqui, ele é de 700 VA. Entendeu? Aqui onde a gente tá, de vez em quando, sofre umas quedas de corrente. Entendeu? Então, é por isso que eu dupliquei aqui a bateria. Se eu colocasse mais outra, ficaria de 15 amperes. Entendeu? Você pode colocar... Não vou desindicar que saia colocando 10 de bateria, né, galera? Não foi projetado pra isso. Mas, pelo menos, uma bateria externa, até 45 amperes, ele vai conseguir suprir tranquilo. Entendeu? A diferença aqui é o tempo. O tempo de recarga. Ele vai demorar mais um pouco. Outra coisa. Ele em 700 VA, não significa que ele vai mudar agora pra 1400 VA, tá, galera? Ele vai continuar sendo 700 VA. Só que, se você usa... Vamos botar aqui. Você usa um dispositivo que dura 20 minutos no no break. Com essa bateria, vai durar 40. Entendeu? Então, é assim que o sistema funciona. Mas a amperagem vai continuar a mesma. Se ele é 700 VA, ele vai trabalhar em 700 VA. Ele não vai dobrar aí, não, tá? Então, fica essa dica pra vocês. Beleza? Então, tá aí, ó. Tensão subindo. Tanto essa voltagem tá aqui, nessa bateria, como tá na outra. Então, você tem como, por aqui mesmo, checar a voltagem das duas baterias. Entendeu? A mesma, também, daqui de dentro, tá com 13.39, porque elas são interligadas no fio só. Olha aí, ó. Subindo pra 13.40. Eu já carreguei uma bateria dessa minha assim, ó. Eu deixei minha moto vários dias mesmo, sem usar, sem usar, sem usar. Ficou descarregada. Vim e deixei ela aqui um dia, carregando. Carregou minha bateria, cheguei lá na moto, pronto. Pegou de primeira. Também serve pra carregar bateria, entendeu? De moto, de carro, se você for botar pra carregar, dura 4 dias. Entendeu? Mas só uma bateria dessa aqui, de moto, pra carregar, você bota de manhã. Entendeu? Vamos supor, 8 horas da manhã, lá pra isso. De 2 horas da tarde tá pronta já. Já pode pegar e utilizar. Beleza? Então isso aí é uma dica minha, galera. Beleza? Como é que se faz? Caso vocês queiram fazer, é esse método aí em paralelo. Tá? Paralelo não afeta o sistema não. Galera de... Ah, mas afeta não. Não afeta. Beleza? Vou ficando por aqui, queridos. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto e sempre aumentando aqui. É mesmo. Até quase 14 aqui. A voltagem. Beleza? Ou fica em 13,54 que também é a voltagem padrão. Beleza? Só não pode ficar menos do que 13. E nem menos do que 12, né, galera? Tá? Aí significa que tem algo errado. Mas essa tensão aqui tá correta. Tá correta pra carregamento. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.